Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Leila vê CBF tirar a linha Spark da Copa do Brasil e torcida cobra peita novato da entidade. É isso mesmo. Estreia contra Juazeirense pela terceira fase foi marcada no dia 30 sábado, no mesmo dia de show de rock da banda Kiss. Na noite desta última terça-feira, a CBF divulgou a tabela com datas, horários e locais dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola entre os dias 19 de abril e 1º de maio. O Palmeiras, tetracampeão do torneio, estreia no próximo dia 30, no sábado, diante da Juazeirense, às 21 horas horário de Brasília. O local será o Allens Park, ou melhor, seria a Arena Alviverde. Tudo porque, no mesmo dia e horário, está marcado o show da banda norte-americana Kiss, no estádio do Palmeiras. Com isso, cria-se um impasse entre o Palmeiras e CBF, para a realização do jogo contra a Juazeirense, que pelo sorteio, decidirá o confronto em Juazeiro do Norte. Ainda não há posição do Allviverde sobre o tema. No entanto, se depender da atitude de Leila Pereira na decisão do Campeonato Paulista diante do São Paulo, mesmo com o show da banda Marão 5, o Palmeiras vai novamente lutar pelo direito de jogar em casa. A presidente Allviverde fincou o pé e não abriu mão de ver o seu clube atuar no Allens Park, diante do rival na final do estadual. Agora, não deve ser diferente pela Copa do Brasil. A tendência é que, nos próximos dias, Leila Pereira vá conversar com o novo presidente da CBF, a fim de chegar a uma solução. Jogar no Allens Park foi uma decisão que agradou demais o técnico Abel Ferreira, como revelou em entrevista coletiva após o título paulista. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que foi coincidência ou a CBF ajude uma fé em marcar o jogo na mesma data do show no Allens Park? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, de olho no mercado, Palmeiras adota opção caseira para a fase de grupos da Libertadores. É isso mesmo, conheça Daniel do Sub-20, que vai vestir a camisa 9 do Verdão na competição continental, mas que pode ser substituído no mata-mata. Mesmo com os títulos da Recopa Sul-Americana e do Paulistão neste início de ano, o pedido da torcida do Palmeiras pela contratação de um centroavante se mantém. O clube sabe que Abel Ferreira também deseja um reforço para a posição, e por isso está de olho no mercado, em busca de opções. Mas não fechou com nenhum nome, antes de enviar a lista para a primeira fase da Copa Libertadores. E é este o motivo para que o dono da camisa 9 na competição seja desconhecido de muitos palmeirenses, Daniel, de 18 anos de idade. Por regulamento, os clubes podem escrever até 50 nomes com numeração fixa de 1 a 50, ou seja, era necessário deixar alguém com a 9. Ao entregá-la a um atleta do Sub-20, que não costuma trabalhar com o profissional, o clube facilita uma possível troca caso avance ao mata-mata. Podem ser feitas até 5 trocas nas oitavas de finais, 3 nas quartas de finais e 3 na semi. Os novos nomes precisam assumir a camisa, daqueles que substituírem na relação. Daniel não é um dos jogadores mais citados na base do Verdão, mas é visto com muito potencial internamente. Centro-davante de imposição física e potente finalização, o garoto de 1,81m chegou ao clube em 2020, emprestado pelo Deportivo Brasil. Ele foi então adquirido em definitivo no ano passado, e assinou até julho de 2024. Logo que chegou, aos 16 anos, jogou pelo Sub-20 no Paulista. Diante do uso frequente dos garotos no elenco profissional, ele se destacou. Já na temporada passada, foi atrapalhado por lesões, mas ainda assim, conseguiu 22 gols em 26 partidas pelo time Sub-17. Foi o vice-artilheiro do estadual da categoria, com 13 gols. Bom palestrinos, já outra informação. Artilheiro na China interessa o Palmeiras, que aguarda o ok de Abel Ferreira. É isso mesmo, buscando reforços, a diretoria teria cogitado essa possibilidade, que não é bem vista por alguns torcedores do Verdão. A comissão técnica já deixou clara a necessidade pela chegada de um centravante, que não pode mais ser incluído na lista de inscritos para a primeira fase da competição continental, mas que poderia ajudar o Verdão no mata-mata. Segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, existe uma nova opção no mercado, que despertou o interesse do Alviverde. Vivendo seus últimos dias no futebol chinês, Allan Kardec vem sofrendo com atrasos salariais, e deve acionar a FIFA, justamente para conseguir a sua rescisão de contrato, já que a sua situação não vem sendo resolvida. Diante disso, alguns clubes apareceram interessados em contar com o medalhão, como é o caso do Verdão. Porém, o que atrapalha a negociação, seria uma rejeição da torcida palmeirense, visto que o atual camisa 27 deixou a equipe em meados de 2014 de forma bastante polêmica, rumando ao rival São Paulo. Com 33 anos de idade, Allan Kardec fez 19 jogos em 2021, marcou 12 gols, além de 3 assistências. Desde que chegou na China, em 2016, Allan Kardec entrou em campo em 126 oportunidades, colocou 67 bolas na rede e deu 12 passes para atentos. Quando esteve no Palmeiras, teve desempenho satisfatório, 24 gols em 46 partidas. Bom, mas e aí família Palestrina, na sua opinião, vocês aprovam a contratação de Allan Kardec, sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família Palestrina, então já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alviverde, em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos, que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço, e eu espero você aqui, no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau!